A dica de hoje provavelmente é a mais importante que eu dei na minha vida pra vocês. Então se liga que eu vou falar de Novembro Azul. Bom, a gente fala muito em Outubro Rosa, né? Tem toda aquela campanha, camisetas e globais falando e tal. Mas a gente esquece do Novembro Azul. Novembro Azul é o seguinte, câncer de próstata, galera. 69 mil casos por ano. E sabe quantos são tratados e são curados? 90%. Sabe por quê? Que são descobertos no começo. Então vamos acabar com esse preconceito, acabar com essa besteira de que... Ah, não vou fazer o exame, vou lá só fazer o de sangue. Não, às vezes você precisa fazer o exame de toque sim. E isso não vai interferir na sua masculinidade. Então vamos parar com a bobeira e vamos fazer esse examezinho aí bonitinho? Lá falar com o médico, ó. Ah, mas... Só dá uma olhada na mão dele, cumprimenta ele antes, né? Vê se não é muito grande a mão, tá? Mas beleza, é isso aí. Eu acho que todo mundo tem que se conscientizar, porque é muito mais fácil você ir lá e fazer um exame e se conter com a sua masculinidade, sabendo que ela é afirmada e não é isso que vai mudar, e você salvar e morrer e, de repente, deixar sua família aí, deixar seus filhos, todo mundo triste por uma besteira, por um preconceito idiota. Beleza? É isso aí. Valeu, galera. Beleza? 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 Beleza?